A maior estrutura é o Reggae do Piauí É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicópio Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicópio Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher Aproveita, é o melhor momento da sua vida Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Não tô brincando, não tô brincando De ficar de palhaçada, eu taco no oceano Não tô brincando, não tô brincando De ficar de palhaçada, eu taco no oceano É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicópio Agora você pode acompanhar o podcast do GTS É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicópio Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher Aproveita, é o melhor momento da sua vida Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicópio Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicópio Es possível ficar de palhaçada, eu tô brincando, Garrinha, dentro do helicópio